A Paz de Deus Meus irmãos já vou partindo Levo a saudade dentro do meu coração Tristeza e dor no meu peito estou sentindo Mas Jesus Cristo me dará consolação Se nesta terra não podermos encontrar Encontraremos na cião celestial Se nesta terra não podermos encontrar Encontraremos na cião celestial A Paz de Deus Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem A Paz de Deus Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem Irmandade Temos que nos preparar Porque assim é a vontade do Senhor Um povo aqui Outro ali Outro lá Leve essa paz E esse amor no coração A Paz de Deus Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem O coração A Paz de Deus Dizem amém Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem Mocidade Mocidade Temos que nos preparar Porque assim é a vontade do Senhor Um povo aqui Outro ali Outro lá Leve essa paz E esse amor no coração A Paz de Deus A Paz de Deus Dizem amém Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem A Paz de Deus Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem A Paz de Deus Dizem amém Dizem amém Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem No coração A Paz de Deus Dizem amém Só não responde Quem a essa paz não tem A Paz de Deus A Paz de Deus Dizem amém E aí